Ele olha para mim a ver vídeos na internet em vez de estar a trabalhar com mais pessoas. Pouca vergonha. Escusas de estar a pôr a folha do Excel à frente que eu continuo a ver-te na mesma. Estás a ouvir? Sou tarado. Vens para a neta para ver as mulheres nuas, tu. Ou pensas que eu não sei. Ai, tico, estejas a olhar para mim com a mão dentro da barguilha e levas-te daqui a um vírus que ficas com o computador todo inflamado. Tu és doente. És um porco. Olha, é isso mesmo que tu és. És um porco doente. E se eu fosse da inspeção veterinária, abatia-te logo. Levavas um choque elétrico. Olha, malto, carregavas assim no ratinho. Ias com os porcos. Percebes? Ias desta para melhor em vez de andar. Mas não. Ele está na neta a ver piadolas. Queres ver piadolas? Ver televisão com as pessoas? Não é agora estar o dia todo assim? A brincar com o ratinho? Olha, escuta. Queres a brincar com o ratinho? Brincar assim. Vê lá. Vamos fazer um jogo. Vê lá se consejos a apanhar a minha mãozinha. Cacetinha. Ui, segue. 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 Ui, apanhou. Está aqui. Quando eu quiser três clicas. Um. Dois. Três. Vai. Tome. Vai-meis a trabalhar ao invés de andar a ver coisas na neta. Chegada louco.